E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo no canal Mais um vídeo de Skyhows um pouco diferente, tipo, muito diferente Hoje eu vou trollar meu amigo, vou tipo... Eu chamei ele pra gravar, primeira vez dele, a gente tá fazendo parceria O que que eu vou fazer com ele? Na hora que ele for jogar Skyhows dele, eu vou atrapalhar, entendeu? Eu vou pegar os itens tudo, eu vou fazer uma zona Se eu não conseguir atrapalhar no Skyhows, eu tento no Bedwars, eu tento no Eggwars, eu tento em qualquer lugar Mas o objetivo é deixar ele estressado, beleza? Então a gente, eu vou entrar aí com a coelha, eu vou fingir que eu vou começar o vídeo tudo de novo, tá galera? Tudo atuação, então eu já volto Ó, só vai então, vamos começar a gravar 3, 2, 1 e... E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo no canal Mais um vídeo de Skyhows, galera, normalzão Primeira vez que eu tô trazendo algum vídeo normal, junto com o Nick, fala aí Nick Uuuuh, e aí galera, de boa, eu sou o Nick Galera, tá muito tempo que ele não faz sem gravar, assim, tem quanto tempo que você não grava um vídeo, mano? Tem quanto tempo? Mano, eu postei um vídeo, sei lá, o dia que a gente tá gravando eu postei um vídeo, mano Então, tem tipo, mas tem muito tempo que ele não grava, mas então A gente vai jogar umas partidas de Skyhows no modo duplo, no modo solo Se der ruim a gente joga Bedwars, mas vamos trazer um vídeo pra vocês Então galera, bora pra primeira partida, já volto Vamos, vamos tentar ganhar... Ó, galera, eu mudei pro Bedwars, mas ele não sabe como é que joga Tá bom, você vai, faz uma ponte Você pode comprar, com quatro ferros, você compra um negocinho pra... Você compra lã, pode comprar lã ali, ele tem choque Nesse carinho aqui Pode comprar aí Aí a lã você pode... vai pro diamante Tá Beleza? Ó, tem um cara fazendo a ponte aqui também Tá bom, vai É cenário de amante não, mas pode ir pra aí também, vai, pode ser Ó, aí assim que você pegar muito item, você volta, beleza? Beleza Então tá, pode ir, vai lá, vai lá Você aí não tá me mandando pagar uma missão É, tipo isso, uma missão Só que você tem que voltar pra casa, tá? Beleza, vou voltar Tá, vai, pode rodear o meio aí todo, que tem muita esmeralda Esmeralda serve pra quê? Esmeralda você pode comprar o bisídeo, eu vou colocar na cama Ah, então é bem importante É, mano, muito importante O branco vai querer te matar de novo Você é bom no PVP, mano, você é bom Você sabe voar? Obrigado Tô, tô treinando pra isso, mano Não, tipo, só perguntando aqui Tipo, vai que você não sabe voar e tal Mas acho que vai ser importante você voar nesse momento Na hora que você voltar pra casa Sério, mano Você tá trolando, mano Não é possível, velho Não, mano É porque, tipo, você tem que vir muito rápido Senão você vai morrer, mano Os caras aqui é bom pra caramba Ah, mano, meu Deus Para com isso, velho O quê? Fica aí trolando, mano Joga direito, mano Eu tô jogando, mano Você morreu? Lógico Como que você morre? Como que... Ah, mano Nossa, é muito ruim Pensei que você era melhor, viu? Ô, mano Mas para com isso aí, velho De ficar partindo bloco Sei lá, velho É, meio feio, né? Mano Eu vou te matar, mano Joga esse negócio direito, velho Agora eu vou pegar meus blocos numa boa Chega Cancei de trolar Ô, mano Para aí, velho Sério, velho É o quê? Ô, para aí, na moral Tá bom Ai, eu vou comprar um item aqui Para a gente debulhar as coisas Vão, 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 vão Ó, chegou uma nova atualização, mano Tem TNT Ô, Jatinha Não sei Deixa eu ver como é que... Fica lá Fazendo a pontinha aqui, mano Véi Não foi culpa minha, mano Se eu olho no vídeo A TNT explode assim E coloca no chão, mano Ó, um carinha aqui, mano Vai Eu confio em você, eu confio Confio? Você partiu a ponte, mano Como que eu vou voltar, velho? Porque eu te resgato Eu vou te resgatar, mano Relaxa, calma, calma Não precisa ficar bravo Eu já tô na ilha Eu morri pro cara Como você é ruim Ai, ai Uh Sai daqui Nossa, os caras É mó facinho de matar, velho Eu tô aqui no cinza Se quiser vir aqui Só pra gente demolir ele, mano Demolir Uh, fordou Demolir Beleza Demolido Ah, eu morri Eu odeio morrer, mano Se tem uma coisa que me deixa estressado Eu morri Nossa, meu Deus Eu matei tudo 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 na zoeira eu eliminei o gui cara sou muito bom que você eliminou o time eliminei que você tô chegando aí tá bom é agora que eu eliminei tipo não precisa mais né mano é porque você tá aí meu amigo pegar diamante não já peguei o velho ou na moral não vai dar pra jogar velho não mano vem cá vem cá mano parei não parei eu juro eu juro não volta por favor por favor mano já saí do jogo dá barra rejoin por favor barretone rejoin aí reconectou boa calma relaxa você tá jogando muito estressado olha coloquei até sharpens na espada pra você mano o verde tá vindo pra nós fudeu fudeu ah você não fez isso não verde fica junto mano fica junto fica junto comigo para nós não morrer ó pronto agora é o seguinte é só nós não morrer é muito fácil eu queria jogar assim mesmo no modo hardcore toma cuidado para você não morrer tá bom beleza e agora vou tentar eu ficar longe de você aí eu não consigo morrer tá bom pode ficar longe vamos embora onde você vai a gente vai dividir as ilhas vai ficar longe eu vou ficar aqui é você fica aí que eu fico aqui hahaha que cara tá isso que é amigo mano isso que é amigo não tá pode ficar sozinho o cara tá indo lá pro meio galera só pra não ficar perto de mim tá bom cuidado cuidado deixa eu ir na frente tá com pouca vida nossa 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 velho foi você que tá com isso né mano não o cara ali mano o cara você acha que eu sou do seu time não posso arrancar a vida sua não ah claro você morreu ah mano ó percebi que mediosa não dá mano vamos mais uma partida de cálcio pra tentar mano pra tentar salvar o vídeo de hoje que amanhã tem que sair vídeo mano vamos vamos mais um vamos mais um olha onde já tá já tá no meio já caraca o cara é muito rápido o que é isso quem te ensinou eu né claro é claro pergunta vai mano só vai só vai só vai paulo mano você sabe jogar isso aqui velho mano é habilidade mano você sabe jogar skywars sei é lógico é só se você sai e tira pvp lá e tal ah lá aí você mata zumbi e você ganha kill né é não mata os amiguinhos também sabe calma foi mal foi mal não vou te matar mais não cuidado 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 aí só vem você mano pode agradecer agora quando você quiser ah o que nossa velho o que cuidado pra você não morrer cuidado mano sai daí ai o negócio aqui do monitor de novo você morreu de novo mano caraca oi mano você tá tentando troar né mano mano eu preciso de vídeo mano ah você não entendeu ainda é pressionante como que eu não consigo jogar velho é uma partida de skywars ah você tá zoando comigo mano mano cadê ah mano pelo amor de deus velho essas tnts saem toda hora mano vai mano cuidado mano ai conseguiu escapar viu não é minha culpa vai corre cuidado cuidado oi mano não da pra jogar você cega mano para velho não para 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 mano mano você que é ruim joga direito mano joga direito ai você tá achando ai você tá achando que vai matar quem com tnt na base mano cara é meu é meu tnt nem explode né mano ai ai pode ir vai ô mano mas você tá zoando velho ô eu não vou jogar mais que você por que porque você tá trolando mano jogo direito você não sabe jogar minecraft não eu sei jogar minecraft olha ai tô fazendo até uma plataforma pra gente olha lá mano o cara tá vindo ó deixa eu colocar água aqui pro cara morrer afogado pro cara né pro cara é pro cara cuidado ele tá vindo vai morrer afogado viu eu quis só bater ele aqui agora mano ó mas acho que é boa né até com 3 de vida só viu é muito boa ah e agora como que faz pra matar ele senhor sabichão agora mano é só você pôr água você tampou a minha água viu se ele não tivesse tampado para de pensar a mesma coisa que eu vai pode matar vai vou passar por aqui mano não tem como eu matar esse cara velho não tem como socar tnt aqui não só vai mano só vai mano você vai matar eu e ele velho tá tem que tomar cuidado então com essas tnt vai eu vou tomar mais cuidado na hora que eu vou colocar é utilizar elas matei boa boa mano mas não precisa pôr tnt tá tá tchau mano não vai se ferrar VOI para mim, mano. Tchau. Não! O cara ficou fudendo igual a calma, mano. Ô, mano. Ô, mano. Foi mal, foi mal. Mano, ó, não vou... Mano, eu tô jogando, eu tava jogando esse cara zoando. Mas... Ai, agora o cara veio até aqui me matar. Mas, mano, é zoeira, mano. Relaxa. Galera, passa um canal dele aí. Ficou com raiva, mano. Sério. É que você... Né, mano? O cara é muito ator. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Ficou muito bom, mano, na minha opinião. Então, compartilha o vídeo com seus amigos aí. Muito obrigada a todos. Dá um tchau, hein? tchau, galera.